A prefeitura iniciou nesta semana a obra do novo mercado de peixe. A ordem de serviço foi dada há oito meses, mais alterações no projeto adiaram a obra. Os trabalhos agora estão a todo vapor. A máquina está perfurando o solo para construir a fundação do prédio. A obra teve início nesta semana, depois de oito meses parada. A ordem de serviço foi dada em março deste ano. Mais problemas no projeto fizeram com que a obra só começasse agora. A gente tinha uma questão de rede elétrica que precisava ser desenergizada e removida. Foi feita recente. A gente teve também uma alteração no tipo de fundação. O calculista entendeu que deveríamos fazer um estaqueamento profundo. Então, esses serviços foram corrigidos no nosso contrato. E estamos agora iniciando efetivamente essa obra. A gente está aqui iniciando o estaqueamento. que é já a fundação dela. O prazo de entrega dessa obra é em outubro de 2024. O projeto da construção do novo mercado de peixe terá dois pavimentos. Com a construção de 40 bancas para a exposição de peixes e ainda uma praça de alimentação no segundo piso. A venda de peixe, comércio de peixe embaixo, parte de gelo também na parte de baixo e na parte de cima são restaurantes. Então, são restaurantes que serão concedidos à iniciativa privada do município e que vão estar procurando atender a essa comunidade nessa orla nova toda revitalizada aqui, que eu acho que vai ficar bem bacana. Enquanto a obra não fica pronta, esse mercado de peixe aqui vai continuar funcionando. Depois será demolido e aqui vai virar um espaço para estacionamento. Isso de acordo com o secretário. Vai ser área de estacionamento, né? A área pertencente ao município que vai integrar essa área de revitalização aqui no centro. A Ludmila trabalha no mercado de peixe há 38 anos e está ansiosa para ver a obra terminar. Com vontade de entrar para o mercado, trabalhar num lugar decente, né? Um lugar que o cliente chega, vê a estrutura bonita. Com essa obra eu vejo que a gente conclui toda essa revitalização aqui da região central, né? O governo do estado fez ali a orla, o município fez, também aqui o mercado do produtor e agora está faltando aqui o mercado de peixe. Que está sendo agora construído e em breve finalizado. E o secretário revelou que nos próximos dias a prefeitura vai inaugurar novas praças e uma escola em Vilagem do Sol. A gente tem algumas praças, né? Que a gente já está removendo os tapumes, né? E estamos finalizando os serviços de entrega. Temos também uma escola lá no Vilagem do Sol que está nos seus finalmentes. Enfim, a gente tem realmente bastante obra aí no estágio final de conclusão.